Hoje nós vamos passar 24 horas no parque aquático. É isso aí galera, o vídeo que a gente tava muito ansioso pra fazer e nós já estamos aqui no Beach Park, aqui no Ceará, pra ficar gravando o dia inteiro. Sim gente, vai ser muito divertido, a gente vai em vários brinquedos, vamos nos divertir muito e você que tá assistindo também, então já capricha no like. E o primeiro brinquedo que nós vamos é aquele ali, aquele roxo e aquele verde, tá vendo? É o da Boy, é o da Boy, é o da Boy. Não, é de quatro em quatro, são quatro, são quatro pessoas. Não, mas nós somos cinco. Um vai ter que ficar ali embaixo filmando a gente sair, né? Ah, entendi, então eu fico. Não, a gente tira zero em um. 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 Galera, o negócio é escolher a pessoa mesmo. É. Vamos escolher a pessoa. Quem não vai e quem não vai vai ficar aqui embaixo? É, a gente vai revezando, a gente vai revezando. Tá. Mas eu quero que a gente tenha filmado o primeiro. Tá. Quem não vai de vocês dois? Eu posso ficar embaixo filmando então. Então tá, e depois reveza e o Matheus pica e a Giovana vai. Porque são duas cores. Eu acho que assim, quanto mais pesado o brinquedo estiver, mais radical vai ficar. Já deixa o like aí embaixo. Qual a nossa meta, Rafa? Nossa meta é uma meta alta, né? Qual a meta? Meio pra cá. Só pra gravar. Só pra gravar. Então noventa mil likes. Noventa mil likes, né? Noventa mil. Noventa. E todo mundo que tá assistindo pelo celular já tem que deixar o like agora. Se você tá assistindo pelo celular já deixa o like e se inscreve no canal também. Três segundos pra vocês se inscreverem, galera. Vamos lá. Três, dois, um. Se inscreveu. Se você não conseguiu se inscrever, se inscreve agora pra fazer parte dessa galera e se tornar um fã de carteirinha. Já tá inscrito, Stephanie? Óbvio. Todo mundo já está inscrito? Com certeza. Pô, desde o início do canal aqui, ó. É isso. Desde 2015. Se você está aqui desde 2015, comenta. E agora, vamos pro brinquedo. Vamos lá! Gente, já estamos na fila do brinquedo. A gente vai nesse rosa ou um dos dois? Um dos dois. Eu acho que vamos no mais bravo ou a gente vai? Mais bravo que estiver a gente vai. No roxo. Vamos no roxo que é o mais bravo. No roxo? Eu acho que o roxo não é o mais bravo não. Vamos no verde, no verde. O roxo não tem boia, né? Tem boia o roxo. Não, gente. O roxo é tem boia. Gente, a boia passa ali, nesse bagulho aqui. É boia de dois, é boia de dois. Vamos no verde, então. E esse aqui é a boia de quatro. Então vamos no verde e a boia de quatro, né? Isso. O verde eu já fui uma vez. Eu acho radical, tá? Vambora! Vildo, no Hana! É o que ele vai para? Ok. E aí, Rafa, como é que foi? Tá tudo bem, mas na hora eu achei que ia ter que morrer. Opa! Gente, foi muito bom, muito bom. Gostei, gente, foi top. E aí? Eu acho que esse vídeo vai ser bem censurado. Me azotei um pouco, peço desculpa a todos. Bom, gente, passado o susto, já estou aqui um pouco mais tranquila, mas foi bem radical, sabe, para estrear com adrenalina mesmo. Foi bem radical. E agora, antes da gente ir para o próximo, a gente vai comer, porque a gente está com fome. Muita fome. E aí depois vai ser a estreia do Matheus aqui no Parque Aquático e ele vai no... Ai, não, ele vai no arrepios. Não, o que é isso? Calma aí, gente, tem que ir devagar. O arrepio, acho que é o mini sono. Caraca, brabo. Não precisa ver o Matheus. Vai sim, primo. Vai sim. Vamos comer a gente para o próximo, bora. Bora, bora. Gente, tem um brinquedo aqui que eu quero ir, isso aqui a altura máxima é 1,50. Vocês acham que dá para eu ir? Cara, dá, com certeza dá. Vocês acham que dá? Dá, dá, pô. Já deu, já deu. Será que vamos deixar eu ir? Pô, tomara. Ali, ó, bem radical, tá? É radical, radical. As crianças dansem, olha. E dá numa piscininha, pô. Piscininha, moço. Ai, será que eu posso? Pô, pergunta ali o moço. Vou perguntar. Dá? Ele falou que posso? Mede aqui, Stephanie, você. Vê você, se você dá. Vai, a Stephanie. Abaixa. Ó, a Stephanie passa. Passa. Eu não passo. É. Vai lá, vai lá, pergunta pro moço. Vou perguntar pro moço. Onde pega a boia? Tem que pegar a boia. Já tem que chegar com a boia. Chega com a boia. Só pega a boia. Ali o Luiz tá trazendo a boia. Caraca, ele é perfeito. Gente, eu vou filmar a Rafa ali do deck para ver ela descendo. Vocês vão conseguir ver bem direitinho ela descendo. Vai, moço. Vai, Rafa. Você tem que arrastar a boia. Vai, rapá. Vai, moço. Se taca aí mesmo. Ué, tão barrando ela. Ué, tão barrando ela porque ela tem 1,50. Tava escrito altura máxima, 1,50. Acho que vão deixar ela aí, galera. Porque ela tem 1,50, altura máxima. E ela vai nesse daqui que é mais radical. Ela vai, por favor, vai, vai, vamos ver. Olha lá, gente. Ela vai descer. Ela vai descer. Ela vai descer. Cadê? Tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ih, vai de porta. Ela vai descer. Ela vai descer. Ela tá pequenininha no meio das crianças. Sensacional, gente. Muito bom. Parecia radical, tá? Aquela tem... Ela deu uma batida na parede. Amei, gente. A melhor experiência do dia foi essa. O moço perguntou a minha altura, né? Eu falei 1,50. E ele perguntou também quanto eu pesava. Gente, eu peso 50 quilos. Aí ele conversou com outro moço. Falou, pode ir. Aí eu fiquei, moço, eu posso? Eu posso? Ele falou, pode, que é em qual? Eu quero um, não sei como é que é. Gente, mas é bem divertido. A gente botou no mais brabo, tá? Que tava com mais água descendo. Sério? Eu sou muito radical. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi verdade. Ah, e aqui, ó. A gente tava tentando descobrir que barulho que era, ó. Quem estava no quarto, a gente veio voando. É, o cara ficou voando. É, o ventilador. É, o ventilador. É, o ventilador gigante. E a gente decide o que não vai comer. Vai nos brinquedos. Mas vai nos brinquedos, né? Depois a gente come. É, vamos aproveitar. Vai no parque também. Pode, mas vamos partir pros brinquedos. Bora, bora, bora. O Matheus decidiu que vai entrar na cachoeira. Vai Matheus! Pô, do lado a cachoeira. Não, eu quero no brinquedo. Cachoeira, cachoeira, cachoeira. Boa Matheus! Mulher, que é bonzão. Bom? Ai, faz uma massagem, mano. Ele falou que faz massagem. Eu quero também. Segura-me mais. Quero pra não molhar. Ai, meu óculos. Caraca, é bonzão, mané. Na moral. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai nesse brinquedo aqui que dá pra fazer uma competição. É uma rampa que fica jogando água e quem chegar aqui primeiro vem. Eu vou dar vida. Olha ali, mostra o exemplo. Mostra o exemplo. Olha ali, ó. Eu com certeza vou humilhar. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai de frente. É maluco. Bora, gente, bora. Eu quero vencer. Rejetivo rápido. E aí, tê, 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 tê. E aí, tê, tê? Eu saquei. A minha roupa prendeu. Eu não consegui descer. Caraca, gente. Ela desceu de uma forma. Deu alma. Gente, o que aconteceu? Na moral, meu óculos sumiu na piscina. O moço te salvou. E ele é transparente ainda. Não tem nem como salvou. Seu óculos. Aí eu fiquei. Meu Deus, moço. E eu só trouxe esse pra cá. Ai, não aprendeu com os partidos da Disney. Não aprendi, mas eu acho que eu vou guardar ele agora. Não vou mais ficar com ele na cara. Mas eu venci, galera. Obrigada a todo mundo que comentou. Esse é o time Rafa. Bora pro próximo brinquedo. Bom, gente, o próximo que a gente vai é esse daqui, ó. Você cai numa piscina bem funda. Eu e o Matheus, nós vamos. Alguém mais vai? Não. Vamos embora, Matheus. Ficou a missão pra gente. Vamos embora, então. Bora, bora. Bora. Vai ser cumprido. Vai, vem. Estamos torcendo aqui. Quem será que vai sair melhor? Porque depois de ficar nessa piscina aqui, 2 metros e 30. Não dá fé. Tem que nadar. 2 metros e de 30. Olha ali, olha ali. Tá dizendo aonde tá dizendo. Para, galera. Vem, que a pessoa cai com um cocôzinho. Igual um cocôzinho que cai. Mas, ó. Mas tem criança ainda. Tem criança ainda, então. Quando tem criança ainda, a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas criança não é parâmetro. Porque criança... Criança leve, criança boia. E criança não sabe o risco. Não tem noção do perigo. Então a criança vai. E eu, como não sou criança, A criança, apesar da estatura ser de criança, Tenho medo. Ali caiu agora uma criança. Não é uma criança. Então é um adulto. Adulto com corpo de criança. Vamos ver se cai mais alguém. Eita. Parabéns. 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 Salvou uma vida. Eita. Não pensou. Nem que é assim. Mas é muito sincera. A criança nem ficou muito... A criança, ela tranquilaça. A criança não se afogou. Mas ele tava lá fazendo trabalho dele. Mas o seu, ele teria que pular pra me salvar. Com certeza. E eu também. Eu estaria lá no fundo esperando. Eu também. Ih, gente. Alguém está aqui, ó. Está nadando pleno, né? Vamos ver aqui se vai sair alguém. E, ó, vem ali, hein? Ó, ele fica ali atento. E, ó. Nossa, não pulou. Não pulou, não. Não sabe nadar. Viu que sabe nadar. Então ele faz a avaliação prévia. E a gente vai ver se ele vai precisar salvar o Luiz e o Matheus. Bora esperar. E, ó lá, lá. Vou gravar aqui embaixo. Aqui embaixo. Ele vai sair aqui no azul, hein? Ele já entrou. Ai, meu Deus. Meu Deus. Caraca. Ele vem nadando igual um golzinho. Olha lá. Matheus lá em cima. Meu Deus, Matheus. Ele vai vir com muita potência. Matheus, Matheus. Ele gritou. Meu Deus. Meu Deus. Matinho, ele está afogando. Ele já gritou. Meu Deus, a novidade ignorou ele. Eu estou gostando do que ele é pra ele. Gente. Mas ele se afogou um pouco. Gente, ele se afogou um pouquinho. Mas ele gritou. Vocês ouviram? Eu ouvi. Matinho, Matinho, ele está saindo escorado. Ele perdeu alguma coisa. Você achou? Ah, muito bom isso, gente. Muito bom. O Matheus gritou. O Matheus gritou. O Matheus está vindo com a cara de apavorado. Eu acho que ele se apavorou porque foi a primeira vez dele. Ele se afogou um pouco. Não, e ele... Não, vem disfarçando, vem disfarçando. E é bravo ou, mana? Bravo. A gente percebeu. Você gritou? Pô, acho que sim. Acho que sim. Eu mandei um... Fui eu, fui eu. Caraca, é porque, tipo assim... Ele parece que tu só vai descer, mas aí chega uma hora que parece que ele faz assim, tá ligado? É isso aí. Mas agora, galera, vamos no de boia. Tem aqui que é grandão, então bora. Bom, gente, o próximo que nós vamos é esse daqui, ó. Tem uma descida grandona. Ele é o calafrio. E o Matheus está com calafrio, né não, Matheus? Fala aí. Tô com medo? Pô, tô com o maior medão, tá correto? Não sei se eu vou desistir, não. Tô vendo ainda. Não, primo, que isso? Tá abandonado. Tem como ir. Sozinho não vai. Sozinho não vai. Eu que tenho medo de que se não tá tendo mais coragem com o Matheus. É mesmo. Giovana tá corajosa. Tô corajosa. Olha como é, gente. É assim, ó. E aí? Você tem coragem? Gente, a Stephanie tá falando que não vai. Ela tá com muito medo. Vem, gente. Eles tentaram que não vão. Chegaram lá em cima. Acho que eles vão desistir, irmão. Vem, sim. Meu Deus, é o Luiz e o Matheus. Meu Deus, é o Luiz e o Matheus. Meu Deus. Ih, elas vão descer. Elas desistiram. Parabéns, gente. Vocês conseguiram. Vocês arrasaram. Gente, não tô acreditando. Eles foram mesmo. Vocês estavam com muito medo. Gente, conta aqui. Como é que foi? Maneiríssimo. Maneirão? Maneiríssimo. E dá muito medo? Não dá nada. Não dá nada? E você, Luiz? Muito bom, pô. E por que elas não foram? Elas desistiram. É o último momento. É como andar de bicicleta. Sério? Zero medo. Acho que o Matheus, ele tá meio anestesiado ainda. Eu vou falar, esse daqui é pior do que o vai com o tênis. Não é, não. Não é, não é. É sim, gente. É sim, Matheus. O que é que aconteceu? Não entenda. Arregamos. Olha só. A dupla da nossa frente era o pai com o filhinho. O filhinho, ele era muito leve. E o pai também. Então juntos, eles não poderiam ir. Então eu pensei assim. A gente também não tem o peso... Mas era o filhinho, o levinho. Ah, mas era um filhinho e um homem adulto. Aí eu virei... É, aí eu... É, o filhinho era muito pequeno. Não, mas aí eu virei pro moço e falei assim. Moço, esse é muito brabo? Aí ele falou assim. É sim, muito brabo. Aí eu falei, não. Aquele senhor, cara, vai ali. Falou, falou. Ele olhando a nossa cara, ele falou. É muito brabo. Ele falou, o moço que tava levando. Porque se ele falar assim. Não, vai tranquilo. Ok, mas ele falou assim. Não, é muito brabo. Aí o Matheus falou que é tranquilo. Mas o Matheus gritou pra cá. O cara lá em cima da fila, ele ria tanto do Matheus. É, eu rio muito o cara lá de cima. Mas o Matheus foi de boa. Ele deu um ferro, né? Mas ainda dá tempo. Deu um calafrio. Deu um calafrio na barriga. Ai, Deus do céu. Faz um marco. Vamos lá, agora não vai com tudo. Bora. Eles iam em um outro brinquedo, galera. Só que tá muito cheio. E a gente tá com muita fome, né? Oi! Porque a gente tá desde o início do vídeo. Falando que vamos comer, vamos comer, vamos comer. E a gente não come porque a gente fica querendo ir no brinquedo. atrás do outro, né, Phil? Então agora assim, de verdade, com pingos de natela aí, ó. Tá com vinho, tá molhado. Pingo, está com molhado. Mas eu não sei se o pessoal tá vendo. Vamos comer porque o partido já vai fechar, então a gente vai aproveitar pra comer. Bora. Bora. Agora nós viemos aqui no restaurante comer, gente. Tô com muita fome. Pedi um macarrão com molho branco, uma carninha. Giovana também pediu a mesma coisa. O Matheus também. O macarrão dele tá parecendo ser a estrela do... Parece. Hum, eu pedi uma carninha com batata frita. Arrasou, gente. E você, você? Eu pedi uma picanha com feijão e arroz. Ai, que delícia, hein? Quando chegar a gente mostra e estamos aqui agora descansando, né, Rafa? Sim, a gente tá um pouco cansado porque, nossa, vai brinquedo, aí brinca, aí mergulha e tal. Aí dá uma canseira, né, que você anda. E aí eu tô meio mole, sabe? Assim, um soninho, assim. Mas a gente decidiu que vai jogar vôlei mais tarde, né? Sim. Vai ter vôlei. Vai ter um big brother. Vai ter que ter um big brother de noite pra descansar. Gente, vai ter piscina. Piscina, vai ter piscina, vai ter piscina. Tá boa, galera. O que você tá achando desses 24 horas? Muito bom, gente. Perfeito. Um dia perfeito. 24 horas no parque. É perfeito. Sonho, né? Sonho. Sonho de qualquer pessoa. A comida acabou de chegar, olha só, o nosso macarrão coloridinho, carninha, mais carninha. Estefane já tá comendo. E cadê o Matheus e o Luiz? Hein, hein? Alguém, alguém... Ih, já vamo tirando o meu Instagram. Eles foram ver a sinuca na hora errada. Na hora errada, eles saíram, galera. Aí tipo... Aí eles tão voltando, eles tão voltando. Aí eles voltando. A gente já acabou com a comida toda. E eles voltando agora. Pode isso? Hum, tá muito bom, mãe. Eu quero uma picanha, hein? Ué, bonito o prato, né? Bonitão. Tô vendo um prato... Prato chique. Chique. Olha que lindo. Ai, amor, quero um pedaço. Calma, amor. Tô pegando todos pra ele. Obrigada, amor. Tomei. Bora comer, então, galera. Ninguém tá falando nada. Tô falando sozinha no vídeo. Quem tá com muita fome. Ninguém fala nada. Olha só a animação de quem comeu. A animação de quem comeu. É isso daqui. De quem tomou um cafezinho. E agora, no 24 horas, aqui no Parque Aquático, a gente descobriu que tem uma praia na frente do Parque Aquático, do nosso resort aqui também. A gente decidiu jogar vôlei. Aê, virou! Vôlei jogou, vôlei jogou. Ih, eu tô meio pesada, hein, galera. Tô bem, dá comida, a comida pesada. A duplinha, eu e Rafa. Versus quem? Versus. Matheus e Stéfano. E Giovanna começa filmando. Hum, então vamos ver. A gente tem que sair musculhindo o negócio, entendeu? Tudo bem. A gente vai colocar o placar, é de 10. Quem perder, entra no que perder. Ok. Então, merda que o Luiz saia pelo metrinho. Só por isso, eu vou dar a vida, meu amor. Vou dar a vida, a gente vai ganhar. A gente vai, vovó. Saque! Vamos! Vou dar a vida! Vamos dar a vida! Calma, eu só tô acostumando com a bola, é diferente. Meu Deus, meu Deus, eu peguei esse take perfeita. 2-0, a gente vai ver na bora. Não pode pensar muito, entendeu? É isso. Não pode pensar muito, não. É isso, mano. Bora, bora. Nem passou. Agora é o Matheus, não vai passar também, não. Bora! Caraca, o vôlei dá inimizade, hein, galera. Olha a rata com ele! Oi, 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 oi. Tava dentro, não tava? Tava dentro. 4 a 1. Vamos, a gente pode perder, não. Caraca, oi, eu vou passar. É? Olha a galera. O meu, tu tá horrível. Vamos trocar de lado. Sim, oi, oi, oi. Trocou. Trocou, trocou. Caraca. Ih, agora eu fiz no título, né? Agora sim, agora sim. É, isso. Isso. Pode ver. É, isso. Vai, amor. Acaba com ele. Vai, meu. Eu tô namorado atrás. Eu estou com esse. Oh, 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 oh. Caraca, eu tô falando. Namorado, você ficou nervosinho. Pô, amor, respira, amor. Tô nervoso. Pô, falando da princesa. Falando da princesa. Falando da princesa, eu fiquei aí. Pô, eu tô com o que falar. É, isso é, dois. Ele vai pegar, a gente ficou. Caraca. É, é, é. Perfeito. Mateus. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Droga. Oi, tá trevido. Virada, vem agora. Tô querendo voltar. Vem agora. Gente, eu não tô nem tendo capacidade de contar. Gente. É isso. Ela quer que eu participe mesmo. Sacar por cima, hein. Ah, não. Não, sou eu. Não, sou eu. Ela acabou de sacar, pô. Ah, foi mal até. É isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O levantamento foi meio ruim, o levantamento foi meio ruim. Ah, nove a seis. Vai, galera, vocês só precisam de um ponto. Gente, pelo amor de Deus. Pera, quem que é o nove? A gente. Ah, tá, então. Falei certo. É tua. Vai, vai, vai. Vou roubar, cara. Ah, não. Nove a seis. Não. A gente tá chegando na morada. Amor. É isso. Nove a oito. Mais um. A gente passa, galera. Amor, tá perdendo o foco. Ah, Matheus. Matheus. Cara, sua bola é muito venenosa. Caraca, galera. Vamos, amor. Não volta, não volta. Não volta, não volta. Muito bom, amor. Vamos, 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 vamos. Amor, voltou. É isso, mamorada. É isso, mamorada. Ganhamos. Pra quem falou que a gente não ganharia. Não. Nós vencemos. Montinho. Montinho. Joga a bola nele. Joga a bola na cabeça dele. Montinho, não. Gente, o que que tá começando? Tem areia no meu olho. Para, vim, saco. É a Estefana, é a Estefana. Vou botar a areia na cabeça dela. Coitada da raça. Alguém sai. Alguém sai, não sabe nem quem é. Agora é a vez da Giovana, né? Quem você vai tirar? Eu vou sair. Matheus ou o Estefano? O Estefano saiu, tá bom. Eu nem queria tirar ela. Estefane filma. Vamos, vai filmar e Giovana perdendo. Vai, não, Gi, representa o time. Eu vou dar vida. 0x0. 0x0, gente. Vamos lá. Vai começar a partida. Luiz no saque. Lá vai. Prepara, galera, o saque. O Felipe foi. Boa. Ai, comigo ele não faz. 1x0. Boa. Namorada. Muito baixo. Muito bom, muito bom. 2x0. Gente, a 2x0. Crise no time. Crise na Gávea. Saque do Lu. Até tirei a camisa. Ah, meu Deus do céu, gente. Tira aí, Giovana. Tira a blusa. É isso, Giovana. É isso. Ai. Geraldo tirou na roupa. Todo mundo tirou a roupa. Vai, Loppa. É, eu tô bem. Vai. Muito bom, amor. Boa. Voltou a bola. Aqui é com a Rafa agora. Eita. Não passou. Ponto para o time Giovana e Matheus. 2x1. Boa, Gi. Boa bola. Caraca, foi perigosa essa. Matheus. Ah. 3x1. A dupla aqui não dá. A dupla RL, Raph, Luiz, Raip. Ah, meu Deus. Histórica no vôlei. Histórica. Estamos ganhando. A 3x1. Como que ela vai sacar? Se ela vai sacar por cima? Se ela vai sacar por baixo? Se vai sacar que viagem? Vamos ver. Não sei, porque tá muito velho. Para, gente. Boa, Rafa. Boa bola. Rafa tocou muito bem. Boa, Giovana. Eita, porra. Ela caiu, ela caiu. Ai, sensacional. Gente, foi muito bom. Foi muito bom essa queda. Onde você achou, Giovana? Foi a comida. Para fazer um confiado. Let's get it. Boa, Giovana. Eita, bola. Não, o que que foi essa lanchete da Giovana perfeita? Tá quanto? 4 a 2, 3 a 4. Foi o Budi. Essa é a mousse que ela comeu. Vamos, galera. Vamos. Como que ele vai realizar esse saco? Vamos ver se ele vai... Meu Deus do céu. Caraca. Gente, ele jogou fora. Por que tu me desconcentra? Ele jogou fora. Ele jogou fora. Ele jogou fora uma chance importante. Agora estão discutindo. Se tu não acredita em mim, quem não vai acreditar? Guilherme matou. Vai, Felipe. Agora já era. O Felipe vai querer apelar para o saque dele, que é mortal, como podemos ver. Entendeu? 6 a 2. 6 a 2. Eles tinham chance. Matheus e Giovana tinham chance. Mas esse saque do Matheus acabou com todos eles. Vamos trocar. Trocou de lado. O Felipe vai sacar? Mais uma vez. Ele é o terror do saque, né? Ele é raso no saque. Ó. Pegou. Pegou. Vamos girar. Quase que ela pega. Se ela pegasse, não ia ter pra ninguém. Vamos fechar. 7 a 2, o Luiz e a Rafa. Bora fechar, hein? Eita, foi. Errou, errou. Agora é a grande chance. Essa é a grande chance do Matheus e da Giovana. Eita, Giovana tem aquele saque venenoso. Giovana não me errou um saque. Eu só saquei uma vez. Mas não errou isso? Mas tá cantando pra caralho. Eita. Boa, Giovana. Vamos, Matheus. Difícil, cara. Difícil, né, Giovana? Não, mas você arrasou, Giovana. Toda a vida é quinto. 8 a 4. 8 a 4. Vamos, namorada. Agora é a Rafa. Gente, o saque da Rafa também é muito bom. Muito venenoso. Super perigoso. Tem que estar muito adentro desse saque. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Boa, Giovana. Ai. Foi em linha. Foi fora? Foi fora. Foi fora, galera. 9 a 4. Se a gente fizer, a gente ganha, galera. Eles são campeões mundiais. Mas eles são campeões mundiais. Vamos ver. Vamos ver se eles vão conseguir. Meu Deus do céu. Eu não tô jogando. Bom, eles têm uma nova chance. Tudo é possível. Tudo é possível. Vai, Matheus. Essa é a chance. Eles são os campeões mundiais. Vou lhe entrar. Ganhamos, galera. Ganhamos. Obrigado. Obrigada a todo mundo que torceu. Um beijo. Olha o Luiz tirando onda na rede. Gente, eu dormo aqui fácil. Dorme, amor. Fico aqui até amanhã. A Stephanie também. Gente, esse ventinho aqui, que delícia. Muito bom. Bom? Olha que lindo que tá aqui, gente. Já jogamos, né? Já jogamos. Agora piscinou, né? Piscinou? Piscinou. Voltar pra piscina, né? De cria. 24 horas, né? De cria. 24 horas na piscina. Tão uma hora. Última ação da piscina, 24 horas. É, 24 horas no parque aquático. Tá surpreendendo a gente. Não tem só brinquedo. Tem uma praia. Tem restaurante. Tem tudo. Tem piscinas. Tem tudo. É isso. Tá ótimo. Então, bora piscinar? Piscinou agora. Boa. E aí, tá boa, gente? Dá pézinho? Dá. Não, agora tá quentinho. Tá, tá uma delícia. Tá quentinha? Tá quentinha? Tá quentinha, tá quentinha. Olha o Luiz nadando, gente. Parece um sereio. Faz um cosplay de sereio, amor. Vai, faz um cosplay de sereio. Faz um cosplay de sereia? Tá quentão, amor. Ah, tá. O ladão mergulhando assim, né? Isso, isso. Vai. Vai, amor. Olha, dá pro grande, parece. Olha, gente. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Amor, agora vem por esse aqui, que é claro aqui, ó. Vem por aqui. Vai. Olha que bonitinho ele nadando, gente. E olha um peixinho. Olha. O povo saindo pro que é escuro. Vem pra cá. Vem, isso. Vem tipo uma sereia. Olha que bonitinho. Parece uma sereia. Gostou? Um sereio, um sereio. Um sereio. Sereio, amor. Vem, amor. Eu tô com medo de sentir frio depois. Não, depois, gente. Não, não. Não, não. Tipo, a gente já meteu o corpo assim pra fora, assim, ó. Bora, hein. Pô, entra aí. Qual disputa? Quem chegar do outro lado, primeiro vem. Eu já não posso participar porque eu não sei nadar. Pô, eu sou meio ruim de nada. Sem nadar, pode ser andando, pode... Pô, mas sem nadar... Só que tem que ser por dentro da piscina. Não pode ser por fora. Trabalhar sem nadar é impossível. Então vai. Um... Todo mundo tem que achar a mão na parede, gente. Que isso? Eu vou ficar aqui torcendo, hein. Vamos ficar o tempo. Um, dois, três, vai. Não vou faltar ele. Gente, o Luiz tá... O Luiz tá ajudando ali, ó. Tem um colchão. Meu Deus. Olha só. Olha. Olha. Tá tendo uma disputa ali. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Matheus, vai bater. Matheus. Matheus bateu primeiro. O cara falou que valia tudo. Eu puxei o cadê dele. Meu Deus do céu. Eu usei a pilantragem a favor. Verdade. Mas ele ganhou, isso que importa. Mas a água... Tá muito quentinha. Faz igual um peixinho, Matheus. Nada igual um peixe. Como? Você ficou baixo? Isso, vai. Você sabe? Nada. Olha, ele sabe. Ele sabe ali. Eu tô muito boba. Vai agora você, Giovana. Você apoga e faz assim. Cachorrinho. Cachorrinho? Cachorra é peixe agora? Não, mas eu só sei cachorrinho. Ah, ela não sabe. Vai, vai. Nada o cachorro então. Aqui, ó. Ah, tá. Me empurrei. Bom dia, galera. Hoje já é outro dia. E completamos 24 horas aqui no Parque Aquático. Né, Rafa? Sim, gente. Tô me maquiando. Para outro dia no Parque. Mas aí a gente vai fazer outros vídeos que vocês vão acompanhar aqui no canal. Pois é. Inclusive já saíram outros vídeos aqui também que a gente virou dono do Parque Aquático. Então dá uma olhada aí pra trás. Porque só tem vídeo legal aqui no canal. Só tem vídeo top, gente. Então se você perdeu qualquer vídeo do Parque Aquático, procura no canal e vai assistir. porque tá muito legal. Se inscreve aqui embaixo. Deixa o like pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.